Muito transparente de falar assim, olha, eu acho que agora você é ruim. Casal divertido, por exemplo. Gente, a minha história com casal divertido é uma coisa de louco, assim. Já volte. Tá, vai lá. Viu? Eu assessorava uma influenciadora chamada Tamili Garcia. Ela é muito legal, assim. E, na época, o casal seguia a Tamili. E, enquanto eu estava na assessoria com a Tamili, assim, foi da água pro vinho, o conteúdo dela mudou e ela começou a crescer, assim, muito rápido. E chamou a atenção do casal. Nesse meio termo, o casal entrou em contato comigo por telefone, já era, tipo, umas seis horas da noite. Eu já tava possessa, porque eu achei o cúmulo do domicílio de me ligar às seis horas da tarde. Caraca! E você nem sabe quanto vai durar, né? Porque, imagina, pô, ligar às seis horas da tarde e aí fica duas horas. Mas aí piora ainda a noite, nossa. Não, e eu, assim, eu já tava já deitada. Tipo, eu falei, ai, que droga. Mas atendi. Nesse atendi, que eu fui olhar a rede social, eu olhei pra cara do meu marido e falei, cara, que merda é essa daqui? Eles são muito ruins. Eles contando essa história, tem um podcast que eles contam essa história, eu rio, assim, de vai acabar. Eles eram muito ruins com a aula, você não tem noção. E aí eu falava, olha só, vocês sabem que, você já me conhece através da Tamili, vocês sabem que eu sou muito sincera, né? E, sinceramente, o conteúdo de vocês é ruim, sabe? Vocês são muito ruins. Vocês querem fazer um conteúdo de humor que não tem humor nenhum, isso não é engraçado. Sabe? Tipo assim, eu arrasei com eles, assim, na ligação, porque eu não queria fechar a assessoria deles. Gente! E aí, nesse meio tempo, enquanto eu estava conversando com eles, a conta deles do Instagram, que tinha na época, se eu não me engano, acho que 15 mil seguidores, foi hackeada. Enquanto eu estava ligando, sabe? Enquanto eu estava na ligação. E aí, eu só escutei a Nália gritando, a conta caiu, a conta foi hackeada, Rafael, socorro, pelo amor de Deus. E eu, assim, não acredito, mentira, eles já estavam com essa conta hackeada e me ligaram só para me enganar, para eu, sabe, me comover. Val, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu, com toda a calma, tranquilidade, levantei o notebook e ele se acabando, assim, sabe, no telefone. Gente, que noideira! E aí, eu falei, me dá a senha, me dá o login, e qual o e-mail que está logado, não sei o quê. E a Nália, rápido, e eu na minha tranquilidade. Aí, liguei no time com eles, né, e aí, tipo assim, a cara deles de nervoso foi quase surreal. Falei, gente, não adianta vocês terem pressa nem nervoso nessa hora, calma, vai dar certo. E aí, enquanto eles estavam lá se acabando, eu consegui recuperar a conta deles na ligação. Nossa, cara, que isso. E, assim, aí, Rafael, não, não tem como, Val, você tem que ser minha assessora, foi sinal de Deus. Cara, eu preciso de você na vida. Eu falei pra ela, eu nunca quis uma assessoria, mas quando eu vi que você assessorava a Tamir, eu falei pra ela, tem que ser ela e tal. E aí, eu olhei pra cara do Adriano, né, Adriano falou assim, cara, dá uma chance, eles estão pedindo tanto. Falei, cara, mas eles são muito ruins. E, tipo assim, ele aqui, ó. Ouvindo, ouvindo o passado. E eu falando com minha esposa, eu falo, cara, mas eles são muito ruins, cara, olha isso, Adriano. E eu mostro, o vídeo que eu vi, que eu achei assim, um cúmulo, foi do Rafael com uma, um short. Que ele botou o short, assim, embaixo do peito, sabe, e ficava dançando, porque o Rafael é o inimigo da dança. Se eu sou o inimigo da dança, o Rafael é um triplo. Tipo, aquela música, o conto de fadas, tá ligado? Cara, se eu não tenho noção, se tu abrir, eu vou tentar achar essa, até hoje, não precisa ir muito longe, não. Até hoje, eles são, o Rafael pra dança é uma negação. E aí, eu falei assim, olha só. Eu vou dar uma chance pra vocês, tá? Gente, eu não tô aumentando, eu falei realmente assim. Olha, assim, particularmente o Edinho, ele não é ruim, ele tem um passinho dele que é muito divertido, inclusive, todo mundo rir. Pô, muito legal. Um dia, quando a gente estiver no presencial, quando a gente fizer a Nave 51 no seu evento, a gente vai lançar essa dancinha. Ai, meu Deus. Aham. Entendeu? Vai ser incrível. Vai, Edinho, pô. Não, a Val tá contando aqui, Edinho, eu tô ficando até com medo de perguntar pra ela se ela acha o nosso conteúdo bom. Não, deixa eu perguntar a última pergunta, pra galera ficar aqui até lá. Peraí, deixa eu cumprir, deixa eu cumprir, deixa eu não vou esquecer. E aí, o Adriano me convenceu, né, a pegar a história dele, só que eu falei, olha, eu vou fechar um contrato com vocês durante seis meses. Se em seis meses vocês não me escutarem, eu não vou continuar. E aí, continuamos, né? Fizemos o contrato, tudo, não, não, não. Cara, a primeira reunião deles, a Anália, ficava assim, ó. Com a cara possessa, porque eu, tipo, arrasei com eles, né, porque eu faço uma semana observando. Depois dessa uma semana, eu faço a primeira mentoria onde arraso com a carrasca de todo mundo. E aí, nessa mentoria, ela falou, cara, mas você só vai no xoxá? Aí eu falei, claro, vocês são ruins, gente, vocês têm que trabalhar isso daí. E eu falei pra vocês que seria dessa forma, entendeu? E aí, eles só vieram me escutar depois de quatro meses de contrato. Quando eu já tava quase rescindindo o contrato com eles, eu tive a ideia de fazer o Casas de Família, que é um quadro que eles têm até hoje. E aí, eu fiz um post, liberei, tipo, vamos fingir que somos uma família e vamos discutir, eu começo. E aí, eu fiz uma, comecei uma treta e o pessoal tinha que continuar essa treta nos comentários. Entendi. Marcando outras pessoas. Legal, enganja bastante. Cara, foi uma loucura. Foi uma loucura. A partir desse momento, num domingo, eles fizeram uma treta, eles brigaram, porque eles brigam e trazem a briga real, assim, pros stories. E aí, fizeram Casas de Família, pegaram uma imagem e botaram a cara da, esqueci agora, da apresentadora, aquele fundinho do Casas de Família. E o porquê que eles estavam brigando. E, cara, nesse dia, só por conta desse quadro, eles receberam 5 mil seguidores. Que doidinho, cara. Pra você ter noção. Caraca, senhor. E aí, a partir desse momento, eu falei, custava ter me ouvido antes? Real. Poderia estar mais engajada, mais tempo? E aí, foi o start, sabe? Depois desse, assim, foi muito rápido o crescimento deles e continua até hoje, sabe? Pra você ter noção, a conta hoje, normal, né? Tem aí uma taxa de engajamento de, no máximo, 1.5. Eles batem 34 de taxa de engajamento. Caralho. É surreal, sabe? É surreal. Você está no canal de cortes da Nave Podcast e clicando aqui você vai para a continuação desse papo. Aqui embaixo, separamos um vídeo especial pra você. Lembrando que aqui sai corte todos os dias. Então, aproveite, se inscreva no nosso canal e venha decolar com a gente. E aí, vamos lá.